Fala, meus queridos e minhas queridas! Tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um episódio de Goshen Warian Tóquio, pessoal! E no último episódio, a gente começou a busca pela irmã, né? E chegamos nesse prédio aqui, pessoal. E o nosso objetivo é chegar até o Mirante Kagerie, onde a gente possivelmente vai encontrar uma pista da nossa irmã que foi levada por aquele grupo estranho, né, pessoal? Então já vai deixando aquele likezão e aquela inscrição, meus queridos e minhas queridas, e vamos começar mais um episódio aqui de Goshen Warian Tóquio, beleza? Vamos lá! Coloca aqui minhas habilidades, vento, e eu já vi que tem bicho aqui, ó! Ih, rapaz, tem dois! Aí deu ruim, três! Ih! Eita, já me viu, já me viu! Comendo os três! Ih, acabou minhas habilidades! Cara, eu vou usar! Ah, não é possível! Ai! 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 Abre! Cara, é meio complicado Você... O que que é isso? O que que é isso? Nossa, esqueci de defender, galera Minha segunda morte Rapaz Bom, vamos de novo Tranquilo, tranquilo Mas ele... Vocês viram o poder que ele Invocou um jornal, sei lá Cara, é muito bicho São três, cara Agora eu me defendo Seu Slender safado Nossa, tá descarregando muito rápido A minha habilidade Pode vir Ixi, já foi Peraí Trocar aqui Trocar aqui Só vai vir atrás de mim, né? Deixa eu abrir aqui Cadê ela? Ela é muito surrateira Essa menina, mano Ah, tá bugada Tá bugada Aqui, ó O que é isso? Comprar? Ah, eu consegui comprar Ah, beleza Tô com o quanto de dinheiro 25 mil De fundos Comprar Deixa eu ver Eu só posso comprar dois? Beleza, então Ah, aqui é a estátua Essa estátua aqui A gente usa Pra ampliar um pouco O nosso poder Né? Essas habilidades Na verdade É um elemento, né? Opa É Toda vez que eu vejo Esse Esse negócio De absorver a alma Aí Eu fico vendo Essa bola Fico achando Que era pra apertar a bola Mas é não Encheu? Não, encheu só dois Peraí Ah, aumentou sim, cara Olha Aumentou esse aqui Tô com 23 Se eu não me engano Era 15, né? A habilidade de vento Embora ela seja A mais fraca deles, né? Ó, vambora Acho que já acabou os bichos Não tem mais bichos, não, né? Tem um negócio aqui, ó Dinheiro Opa, opa Fumaça, né? Que não é Uma vending machine Que não funciona Acho que é pra cá O mirante Eu imagino que seja No topo do prédio, né? Tem uma mulher ali, ó E ela tá Rodeada de fumaça Não vou nem mexer com ela Vou ser pra cá, ó Tá fechado Banheiro Ou Já vai aparecer algum bicho aqui no banheiro? Espero que não Mas seria interessante Ser pego de surpresa Não tem nada não Bom, então vamos pra cá Caixa eletrônico ali E agora? Ah Fechado, mano Ah, uma escada aqui A minha cena É me perder nesse lugar Parei de usar trens Então pra mim Tanto faz agora Eu vou pegar um trem? Brincar com quem, cara? Ih, não consigo passar aqui não Não consigo passar não A não ser que eu consiga Usar minha habilidade Não E aí? Como é que eu passo aqui? Isso aqui seja pra cá Opa Viu o negócio? Uma bolsinha Sacolinha, na verdade Que enche a nossa Vida, né? Ah Abri Ah, tá Achei que eu podia te dar uma foto Ih, cara E agora? Uma porta que abre aqui no trem Só tem essa aqui, ó Como é que eu vou atravessar? Os personagens não tem Nenhuma habilidade Que deixe ele É Como é que se diz? Aquela habilidade Que deixe ele Meio fantasma, né? Que atravesse as coisas O que é isso? Troca de fitas portátil Um dispositivo que você Toca músicas gravadas Em fitas Cassete Pequeno Não pode ser levado Para qualquer lugar Aí É complicado Porque pode ter copyright Tocar música Aí não funciona Com gameplay não Porque Bate copyright Já viu, né? Mano Será que não é aqui, cara? Não, acho que é aqui sim Ou não é Mas só tem esse caminho, né? É Só tem esse caminho Pra cá Eu vim Eu vim pra cá, não vim? Ah, eu vim daqui, na verdade É Na verdade Queima Água Não vai Flecha Vou ficar perdido aqui Não vai também Então não sei Não sei mesmo Será que essa porta aqui do fundo ela abre? Nem testei Não, abre não Tô achando que não é aqui não pessoal Tô achando que não é aqui Tô achando que é lá fora Porque Mirante Ah, tem outra escada aqui Ah, mas tá fechada Ih, rapaz Não tem um botão Uma coisa pra apertar, né? Estranho Aqui abre Eita Fumaça Como? Ah, tá na porta Entendi Esse aqui Comprar brinquedinho Você pode fazer isso Você não pode fazer isso porque não está disponível Brinquedinho E eu posso comprar uns brinquedinho E eu posso comprar uns brinquedinhos mesmo Que é o banheiro, né? É Comprar brinquedinho Aqui tem fumaça Aqui tem fumaça O negócio aqui Que é esse Ah Eu não consigo escalar Cara Esse Mirante A não ser que seja lá fora, cara Peraí Pode ser que eu esteja no lugar errado Ah, olha aqui Tem uma árvore aqui E tem inimigo também Eu sempre fico olhando pra cima Porque eu fico achando que é aqueles que voam Olha lá Aí E é sim, ó Os bichos voando ali, ó Os fantasmas de best Cheguei Cadê esse fantasma? Cadê? 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 Nossa, não preciso sair daqui daí Nossa, mano Loucura Tem muito, né? Nem vale a pena enfrentar agora esse bicho Tem mais outra árvore aqui? Rapaz Já que tem É do outro lado, né? Cara, tá cheio de árvore aqui Cara, tá cheio de árvore Nossa, mano Olha a quantidade de inimigo que tem nesse lugar, galera Que é isso aqui Que é isso aqui Que é isso aqui O que tá acontecendo? Tem uma cobra Não vem não, bicho Nossa, é tipo uma medusa É muito interessante E é forte, hein? É, não dá pra trancar, não É pra ali, ó O objetivo Ih, tem outro bicho aqui, cara Uma menina de guarda-chuva Ah, uma invocadora De rodar de bicho Ah, rapaz Aí, deu ruim Ih Foi derrotado não Sabe fora Eu tenho que me acostumar com Como me defender Nossa, mulher Tá muito agressiva Ai, cara Pera, 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 pera Ah, eu tô me sentindo muito fraco Com essa galera aí E é pra ali o objetivo Vocês viram, né? Tá marcado lá Eu tava perdendo meu tempo, então Naquele local ali Só que o problema Eu tô sem energia Vai encher um pouquinho Vai encher um pouquinho, né? Vai encher o cinco Vou precisar de mais, cara Tem uma galera lá, cara Olha o gatinho dormindo aí É isso aqui Mais energia Ixi, eu vou precisar de muita energia Cara, essa gritadura Deixa eu pegar ela desprevenida Deixa eu colocar assim Peguei Peguei Muito interessante Essa Ver a turma Que Chama os outros Ah, tô com o máximo De negócio aí Disponível Peraí Opa, não é aqui não Cadê o orelhão? Opa Tem coisa aqui pra eu Depois eu vou ter que fazer a limpa, né? Nesse Trinta Aumentou meu nível de Habilidades Desse elemento aí Fazer um A ligação aqui Nossa Nossa, ficou um Origami grandão, né? Não sei se é Origami Origami É o nome desse negócio Levo sete Levo sete PV máximo de Cento e três Pra cento e quinze Legal E eu tô com Trinta e um tiros Cara Será que eu tenho que usar Os elementos Pra poder Ir E evoluindo eles Eles ficando Com mais energia Mais poder Solver aqui o espírito Olha a nossa linha de chegada De nosso objetivo Engraçado que a gente Tava longe, né? E é bem pra cá É totalmente Distante o lugar Ó, ali não tem Ninguém Deixa eu ver se tem Bicho aqui Eu já fico Não Não faz muito sentido Renovar com Tóquio assim Nossa, tem sim Tem uns três ali Esse é o máximo Meu Aqui tem uma névoa Então Ó, o mirante ali Fantasma aí Eu sou um fraco São fraquinhos Tranquilo Aí É isso, cara Tô vendo Ali, ó Aí Tem mais bicho Não Tem uma aqui em cima Tem uma escada Que leva pra cá Mas aqui tá com Tá com fumaça Tá Rapaz Como é que eu chego ali, cara Isso aqui é por baixo E eu subi à toa Eu só subi na verdade Porque tava cheio de Tá cheio da galera ali Eu não tô querendo Enfrentar eles Mas é aqui Vai me ver Vai me ver Tô nem aí Sai 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 bicho Sai Tá Tá vindo Tras de mim, né Tá vindo Se prepara pra lutar Tá vindo Vamos Tá vindo E aí A impressão minha é que esses bichos estão muito fortes Vou pegar uma lojinha aqui Quero comprar flash Flashinha Deixa eu ver Não, flash Tô com quantas? Dez? Mas eu já tava com uma quantidade Ah, eu só posso dez então? Entendi Ali tem uma missão secundária Aqui, ó Esse espírito aí Mas eu não vou fazer não Pra chegar nesse mirante É lá em cima, cara Esse mirante Tem bicho aqui? Não, aparentemente não Ó, tem ali Cara aqui Eu preciso sair Difícil, né, galera? Uh, bom senhoritas Mais estudantes aí Eita pau É gangzinha, gangzinha Gangzinha de colegial Não me pega não Não Vai dar capoeira pra lá Peraí Peraí Agua Nossa, elas se revés Estão vendo A sacanagem delas Toma Que evaporou A bicho Tô começando a pegar o jeito Tem mais outro, né Por cima Tem dois Tem um embaixo Tem um em cima Essa é a mais chata, cara Porque ela Ela fica se defendendo Essa habilidade dela E ela Ih, vendo o guarda-chuva também Eee, beleza É mudar, né Uma faca É a Slender Tá mais flashinando pra ver Cadê a Nossa, errei, cara E senhora Eu, sinceramente Não tô muito afim De lutar, não Eu quero chegar no meu objetivo Se a senhora Deixar eu Avançar Eu agradeço Parece que o elevador Ainda tá funcionando Talvez Tô com quanto? Tô com 15 de energia Dois do outro Peraí Eu tinha que encher Isso aqui, né Vambora, vambora Eu ia atrás de Ah, tem aqui, ó Pra carregar Três Tá de brincadeira Comigo Oitavo andar Oitavo, eu acho que O almirante é em cima Rápido assim Rápido assim Que isso, meu? Ô, louco, mano O tamanho desse cara Ele tem um rabo Que que é aquilo, galera Isso é um boss, né Oh, meu Deus Meu Deus Caramba Ele não é cubo, não Ui Nossa, cara Calma aí, meu camaradinho Já era Muito top Esse bichão aí É uma bomba Eu olhei assim É vermelho Não é nem aqui, né Ou é Ah, acho que é assim É aqui mesmo A gente vai por aqui, ó Vou encher logo tudo Nossa, o ruim agora É que essa habilidade De De vento aí Eu preciso de muita energia Pra encher Diferente das outras Ah, não Isso aqui não Isso aqui Se você virar algo esquisito Usa meus poderes Pra conferir Tem um bicho ali Tem vários fantasmas Meu Ai, fantasma Calma Você já tá ferrado Não, eu morri Onde é que eu tô? Ah, eu só caí aqui Fantasma De sacanagem comigo Para com isso Fantasma Safadeza Nossa Vai quebrar minha defesa Ai Calma, calma, calma Calma A gente tá apelando Você já sabe Se defende Se protege Nossa Que poder ruim Poder de água Poder ruim, galera Ui, vou Ai Poder muito fraco A distância dele Nossa Ela vai ficar Me enrolando Tem que Carregar Minha energia Cadê ela Ah, esse aqui Que eu tenho Que purificar É um Santuário Por isso Que tá Essa Galera Aí Calma Aí Moça Tô enchendo Minha energia Porque senão Não vai dar Pra tancar Você não Mais um Aqui Nossa Tá enchendo Não tá enchendo O vento Tá enchendo A água Vai Nossa Eu sou Muito ruim De milha Com essa flecha tchau aí vai um rolê pra chegar aqui, hein, galera a gente viu várias criaturas diferentes, vimos um uma que parece uma medusa, né que anda debaixo da terra tem a garotinha lá que invoca outras criaturas tem o grandão que foi meio que um um boss, assim, de certa forma, um miniboss no caso, né, muito legal várias variações de monstros chegando no nosso objetivo que é purificar aqui o portão aí vai lá olhar maldição à vista, certeza isso não acaba nunca vasculha o santuário tô com quanto dois já tá muito pra encher só encher aqui tem um papelzinho pra gente ler alunos dançarinos sem cabeça alunos dançarinos sem cabeça um relatório escrito por Cacá sobre imagem de estudantes sem cabeças publicadas nas redes sociais concede mais pontos de técnica espiritual as menininhas, né que fica cambalhando dando cambalhota aí, eu acho observe e aprenda não tem mais que a gente possa usar o que é isso aqui ah, flecha opa, aceito três flechinhas ah, vimos um fantasma também agora tem uns fantasmas aí essa área já foi um pântano que ia até o horizonte mas o governo aterrou tudo por isso que construíram esse santuário pro deus da água não ficar irritado mas agora acho que ele pode estar irritado mesmo assim só quero uma missão bom, acho que a gente fez a limpa aqui no santuário agora a gente vai ver o que é isso aqui pegar talismã atordoantes talismã atordoantes imobiliza por um curto período os visitantes que estão na área de alcance do artefato contudo visitantes poderosos são imunes à imobilização logo tenha cautela ao usar o talismã então quando vem aquela aquele mutuado de bicho eu uso o talismã aí e deixo eles atordoados e vou só derrotando eles agora se for aquele grandão eu acho que não funciona nele naquele grandão lá mais uma habilidade nova que a gente conseguiu siga para o ainda aqui não no mirante cara mas estava marcado aqui esse aqui retrato de espírito um pergaminho suspenso que mostra um espírito esse tipo de arte tornou-se um fenômeno popular no período Edo eu lembro que no Samudai Warrior Samudai ou Dainate? não Samudai porque Dainate é da dinastia Ming tem esse esquadro aí ah não tem esse talismã Kuxi Saki não tocar talismã como assim tocar talismã e eu travei galera usar talismã nossa interessante peraí peraí Kuxi Saki Kuxi Saki peraí cadê o talismã tem o 4 truque ae foi bom cara muito top muito útil talismã agora ali o objetivo caramba mano que intenso esse combate contra Kuxi Saki gostei do talismã ele é bem útil então ele paralisa essa criatura que é bem mais forte do que as criaturas normais talvez paralise também um grandão lá que a gente enfrentou não sei bom meus queridos meus queridas vou finalizar esse episódio aqui gostei demais dessa batalha contra Kuxi Saki novamente e esse talismã novo né que vai ajudar bastante a gente a paralisar as criaturas pra gente poder tá atacando então meus queridos e minhas queridas uma ótima segunda a vocês uma excelente semana a todos vocês também um grande abraço e a gente se vê nas próximas gameplays valeu meus queridos minhas queridas até a próxima eu fui e aí e aí tchau tchau